Música E aí galera, beleza? A Brejonas tá de volta e agora com uma cerveja super bacana pra você conhecer, que é a Creel. Essa cerveja aqui, ela tem três coisas interessantes. Ela é uma IPA alemã. IPA alemã? Mas que porra é essa? É, isso mesmo. Uma IPA alemã feita com lúpulos americanos. Vai entender. É uma cerveja de estilo inglês com lúpulos americanos, só que feita na Alemanha, em Munique. E é essa cerveja que a gente vai experimentar hoje. E é uma cerveja super bacana que ela vai quatro tipos de lúpulos. O Hércules, o Cascade, o Citra e o Cincoi. E nós vamos experimentar agora então essa cerveja que tem 6,4% de álcool. E é uma cerveja, olha que bacana, que cor legal que tem essa cerveja. Será que tem muito malte Munique aqui? Imagina, pela cor deve ter, né? Olha só que beleza. Linda, né? Adoro essa cerveja, essa cor. Nossa! O lúpulo é bem presente, mas ela tem um equilíbrio assim com um adocicado do malte. É lógico, né? O alemão não ia deixar o lúpulo sobressair tanto assim, né? Tinha que ter aquele aromazinho adocicado de malte. Bem legal, resinoso também, típico de lúpulos americanos. Bem cítrico. Delícia! O amargozinho fica no final. O lúpulo bem bacana mesmo, cítrico assim. E a carga de malte também, que você continua percebendo no final. É uma cerveja muito boa, gostei muito dessa cerveja da Criu. Dá de parabéns, pessoal, por trazer lá para o Brasil. E é isso aí. Saúde, rock'n'roll e brejões. Delícias. Delícias.